Monarque, e aí vem uma questão até bioquímica, o nosso cérebro tá ficando viciado na porra dos estímulos de dopamina, assim, ó. Então, meu irmão, hoje ninguém aguenta mais assistir vídeo de 10 minutos, ninguém acha que é muito tempo 10 minutos no YouTube, ninguém assiste velocidade 2. É verdade, essa velocidade 2, eu gosto até que tenha velocidade 2, porque aumenta o quanto eu posso consumir. Olha que loucura. Sim. Olha que loucura, irmão. Antigamente a gente ficava o dia inteiro vendo a porra de uma programação que a gente não queria pra chegar no filme que a gente queria. É verdade. Hoje em dia, você pode entrar na Netflix, você seleciona, ninguém tá querendo botar velocidade 2 em Netflix, porra, meu irmão. Não, mas aí é demais, aí é demais. Não é, caralho, é o próximo passo. Ninguém consegue, ninguém acha muito sentar e assistir 50 minutos de um episódio de uma série, cara. Pode crer. É que, tipo, nos vídeos do YouTube de opinião, tipo, o nosso, o podcast Cortes, o que você faz, faz sentido, porque não tem um estímulo visual muito forte ali, né? Você só tá realmente lá pra ouvir e absorver o conteúdo, e aí você pode observar em 1.5x, 2x. Agora, um filme, uma série, você quer ver a cena de ação no tempo real, né? Não sei se você quer ver lá, acelerado. Você já viu a quantidade de gente que tá começando a assistir resumo de episódio ao invés do episódio completo? Ver vídeo de resumo do episódio e tal. Vagabundo vai lá, meu irmão, bomba. Só pra saber, só pra poder conversar depois sobre o assunto. Não sei ter que ver. As pessoas, tu vê, como é que foi a evolução do processo que acabou sendo uma involução? Antigamente, você queria pesquisar alguma coisa, você ia pegar um texto completo e tu ia matar aquele texto. Aí ninguém começou a querer o resumo. Depois, ninguém não quis mais o resumo. Ninguém quis ver o vídeo do Monarque, porque o Monarque já leu o resumo e ele quer saber a opinião do Monarque, já é uma síntese do resumo. Sim, sim. E hoje, vagabundo assiste vídeo de opinião e replica a opinião sem nem pensar, porque não quer sequer bolar a sua própria opinião. É verdade. Então é melhor o cara... Ah, pô, eu gosto do Monarque, acho legal. Eu concordo com a maioria das coisas que ele fala, então eu vou ver o que ele tá falando sobre esse celular aqui e vai ser a minha opinião essa. Eu não quero conhecer o celular, não quero formular a minha opinião. A gente pensa, eu tô com preguiça de pensar, irmão. É foda, cara. E no Brasil a gente tem um problema grande que é a educação, né? Caralho. A população não foi preparada pra ser questionadora, pra raciocinar no que ela consome. E ela, inclusive, é ensinada no colégio de falar assim, ó, você não precisa pensar, só decora isso aí e passa na prova que o seu trabalho não é pensar. É ser uma maquininha pra passar nas provas e seguir o ciclo. Qual?